Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para tentar tirar uma bruxa sombria Pra galera inscrito aqui do canal, vamos ver se a gente consegue tirar uma bruxa sombria Pra alguns 12 inscritos que me mandaram alguns baús interessantes aí Começando pelo Isaac, mano, vamos ver se a gente dá sorte pelo Isaac Vamos ver se ele tem o baú do clã? Não, não tem o baú do clã ainda, cara Infelizmente não, mas vamos lá, vamos começar aqui pelo baú grátis Ok, nada de bom Vamos fazer o que agora? Vamos pro baú gigante Beleza, 3 opçõezinhas, não vai vir carta lendária, né? Quando vem 3 opções não vem carta lendária Orra, gangue de goblins, mano, muito bom isso aqui, eu gosto, hein? Eu gosto muito, hein? E vamos fazer o seguinte, eu estou tendo um pouco de sorte em baús mágicos Então a gente vai começar pelo baú da coroa Partiu aqui, abriu o baú da coroa Ouro, gemas, gangue de goblins Cadê? Goblins Torre de bombas e pra fechar, tesla Nem é porque o cara ganhou, mano Vamos fazer o seguinte, então Quais lendárias que ele já tem? Nossa, tá faltando bastante lendária pra ele, mano Tem bastante lendária faltando pra ele aqui, então Então, o que a gente conseguir tirar de bom já tá valendo, né? Vamos começar aqui pelo baúzinho mágico Eu não sei aqui nessa arena quantas épocas tem que sair Sete servos Espírito de gelo Dois de inferno Valquíria Não, não vai vir lendária nessa daqui Primeiro baú mágico fail Pra variar, né? Tem uns pisão aqui pra ele, ok Vamos abrir o próximo baú mágico Vamos ver o que a gente consegue tirar aqui de bom Ouro Goblins lanceiros Flechas Bombardeiro Espírito de gelo Arqueiras Também não vai vir lendária, mano Mano, eu só tenho sorte na minha conta pra ganhar lendária em baú mágico É incrível Mas esse daqui a gente vai conseguir tirar uma lendária Será que conseguirão Será que conseguiremos tirar a lendária no primeiro Primeiro inscrito aqui Primeiro inscrito, mano Isaac Torça aí, moleque Torça aí que a gente vai tentar, hein Vamos lá Um, dois, três, partiu E, e, e Não é lá Ah, a bruxa é sombria Mas é uma princesa, mano Então Muito, muito bom Essa carta aqui Eu, pelo menos, gosto bastante da princesa também Na minha conta principal Eu jogo bastante com princesa Achei interessante, mano Acho, acho válido Esta criança Pra fechar o vídeo, né, galera Vocês sabem, a galera que acompanha o canal aqui há mais tempo Sabe que eu costumo fazer aqui Uma batalhazinha marotes Então vamos puxar aqui uma batalha com o deck dele Vamos lá Vamos começar com o mago aqui atrás Só pra rodar nosso deck Que a gente precisa jogar o nosso golem Foda Que a gente não vai ter nada Aqui, vamos jogar foguetão aqui E ainda a gente conseguiu derrubar o cavaleiro dele, mano Melhor ainda A gente destruiu Vamos ver Seis Seis com três Com quatro Seis com três com quatro Ah, sei lá, mano Não sei fazer conta nessa merda, não Se lasque Finge que eu sei fazer conta, galera Finge que eu sei fazer conta, mano Beleza Jogamos o nosso golem aqui Provavelmente ele vai rodar o deck Pra jogar o... Como é que chama A desgraça de novo aí Que eu esqueci o nome da... A X-Besta Vai jogar de novo a X-Besta Mano, agora que eu vi o deck dele É o deck dos três Dos três magos, mano Beleza Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Beleza Beleza Acho que a gente vai derrubar aquela torre lá, galera Caralho Focou na bruxa, mano Ah, é porque... Verdade Dei mole Esqueci do mago elétrico Mas é o seguinte Vamos sufocar aqui com o mago Aqui atrás, ó Aproveita que a gente tá com... Vai jogar o mago elétrico Vai, vai, vai Mata, mata, mata Ah, não, mano Tá, não deu certo Tá valendo Vai, vai, vai O mago de gelo é muito ruim, mano O mago de gelo é muito counter O mago de gelo é mais counter Do que atacante, cara Beleza Então, tranquilo Por enquanto tá tranquilo A gente joga aqui o foguetão de novo Beleza Boas Vamos aqui, Tranks Ele tem a bola de fogo Vamos começar com o golem aqui atrás Vamos fazer o mesmo combo Vamos com o golem aqui atrás Vamos de bruxo Bruxa aqui Mago elétrico Aqui só pra também, né Vamos virar festa, né, amiga Vamos virar festa na parada Bora de mago aqui atrás E vamos de fúria nessa brincadeira toda aqui, ó Vamos de mago de gelo aqui também Vamos de outra bruxa aqui também Eu esqueço que a bruxa não é bruxa sombria, mano Eu fui esperando sair o... Saiu o bagulho do... A chama? Do esqueletinho Eu acho que ele não vai segurar não, mano Tem muita tropa lá em cima Bom jogo, mano É, não tem como ele segurasse aqui não, mano Só os caras foram muito bons, velho Mesmo assim, se ele segurasse, a gente ainda tinha foguete na mão Tinha foguetão Não, foguete eu já falei Tinha foguetão, tinha relâmpago Tinha coisa pra caramba, mano Eu acho que o deck dele tá com muito feitiço, mano Mas enfim, o deck dele é bom Vamos ver qual que é o recorde dele de troféus Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa seu like Se inscreva no canal se você é novo É isso aí, até o próximo vídeo É nóis Fui!